Aí ó, aqui tem uma câmera, você abre ela, você fecha ela, tem uma frescura aqui em cima, você pode mudar a cor daí, tem várias cores, aí tem aqui USB e uma entrada com cartão de memória, expansivo até 128GB, demais, atraso, atraso aqui, esse aqui é do controle, que é o Bluetooth, cabo de rede, HDMI, 3 thunners aqui ó, aqui é o da antena, se caso for usar a antena 2, aqui é para canal via satélite e aqui é para cabo da NET aqui ó, ISBT, LDA e LMB, temos um USB aqui, tem entrada expedífica, ponte, saída de ar,